Nessa aula nós vamos falar sobre listas e sobre todos os tipos de listas aqui em HTML. A gente vai falar de lista ordenada, lista não ordenada, lista de descrição, você vai entender aqui ao longo da aula, mas o maior foco que eu vou dar aqui é como utilizar listas para fazer navegação, seja sidebars ou menus, por exemplo. E eu vou te dar exemplos disso utilizando HTML e CSS. Você vai perceber que ao longo das aulas eu vou começar a introduzir muito mais o CSS, porque se a gente ficar só com HTML, a gente não consegue fazer absolutamente nada. É a mesma coisa da gente estar desenhando um corpo humano, só que tentando desenhar somente o esqueleto, sem colocar pele, sem colocar nada, cabelo. Então a gente vai começar a utilizar HTML e CSS junto aqui. Sempre lembrando, isso é um curso de HTML e o link para a playlist gratuita está aí na descrição. Você pode acessar aí e ter acesso a todas as aulas já publicadas. Eu estou publicando uma aula por dia e a gente vai ter muitas aulas nesse curso. Provavelmente umas 59, 60 aulas por aí. Beleza? Então bora para o vídeo para a gente aprender aqui listas em HTML. Por que eu estou trazendo listas aqui? Porque no caso das listas, a gente não usa somente para criar listas dentro de texto, como você está vendo aqui. Como a gente até já viu anteriormente no aside, a gente pode fazer barra de navegação e menus utilizando listas. Então é interessante a gente saber como utilizá-las aqui. Eu vou tirar essa section aqui e vou te mostrar aqui como criar uma listinha. Então a gente não tem nada dentro do nosso body aqui. E aí aqui a gente tem três tipos de lista. A gente tem a ul, que seria uma lista não ordenada, que seria esse tipo de lista aqui. Um ordered list, HTML list. E dentro dessa ul, a gente utiliza um list item. Ou seja, isso aqui é uma lista não ordenada, que tem itens de lista dentro aqui. E esses itens de listas são a tag li aqui dentro. E dentro da tag li, você pode colocar o que você quiser. Como a gente viu ali como exemplo, item 1, item 2, item 3. E aí a gente tem aqui uma lista não ordenada. Por que não ordenada? Porque ela não tem nenhum tipo de ordem aqui no caso. Eu poderia colocar item 2 aqui, item 1 aqui, não ia ficar fora de ordem. Diferente de outro tipo de lista, que eu vou até copiar isso aqui, que vai ser a lista ordenada, que é diferente. E aí essa já vai ser OL. Essa aqui é unordered. Essa aqui, essa OL é ordered. Então se você ver aqui, ordered list, beleza? E essa aqui, ela já tem ordem no caso. Porque se eu coloquei aqui, está vendo que eu coloquei o item 2, ficou no lugar da posição 1 aqui no caso. Item 1 ficou na 2. Então essa já é uma lista ordenada. Então convém que a gente tenha alguma ordem aqui. E aí aqui, nessa order aqui, se eu não me engano, a gente pode colocar um atributo aqui, que vai ser o type. É isso aqui. O type aqui, eu posso mudar. Por exemplo, está vendo que está 1 aqui? Eu posso colocar A, por exemplo. E aí a gente vai ver ABC ao invés de 1. Posso colocar A minúsculo. E aí vai virar ABC minúsculo. Posso colocar I aqui no caso. E aí vai ser I números romanos minúsculos. E eu posso colocar também I maiúsculo, que vai ser números romanos maiúsculos. Então é só isso que eu posso colocar. E o 1, na verdade, ali, como se fosse um número. Eu posso também colocar um start aqui no caso. 2, por exemplo, ela vai começar do número 2. Para começar do 20, por exemplo, ela começa do item 20, beleza? Eu posso fazer essas coisas aqui. Mas, geralmente, isso aqui é lista mesmo. E a gente tem também, se você olhar aqui, description lists. Então, essa description lists é uma lista de termos com a descrição de cada um desses termos. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Se a gente colocar o description list, que é DL no caso, aí a gente coloca DT, que seria o termo no caso. Por exemplo, ali está coffee, vou colocar café. E ali na DD, que seria a descrição, eu colocaria black hot drink. Bebida quente, bebida escura, quente, bebida preta quente, alguma coisa assim. Mas aqui é só para a gente ver como é que isso é renderizado. Esse é um item que você está descrevendo esse item aqui. E aí, se eu for duplicando isso aqui, deixa eu tentar de novo. E aí eu vou ter um item, a descrição, um item, a descrição. A gente pode mudar também como isso é exibido aqui no nosso CSS, beleza? Então, a gente tem o L, que seria lista não definida, OL. E ambos, o L e OL, vão receber list item, ou seja, um item da lista. E a gente tem DL, no caso, que seria a description list, que é essa última que a gente viu. E a gente vai ter o termo, que vai ser descrito, e a descrição do termo que você colocou aqui. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se estiver inscrito, confere se está realmente inscrito mesmo. Marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta para o vídeo. Beleza? No caso de navegações, e aí a gente não precisa dessas outras aqui mais, a gente vai utilizar, na maioria dos casos, o L. Beleza? Então, se eu fosse criar um menu de navegação, por exemplo, vou fazer o seguinte, vou pegar o meu, como eu te falei, a gente começa a introduzir o CSS junto aqui. Então, vou colocar um style aqui, e vou colocar margin, que é do box model lá, vou tirar a margem de tudo e o padding de tudo. Você vai ver que as minhas listas vão perder totalmente a estilização delas. Por quê? Porque a gente faz essa estilização na mão depois. Mas aqui, o que eu quero fazer, na verdade, é uma nave, é um menu aqui. Vamos colocar aqui uma nave, e aí essa nave vai ser uma espécie de menu, como se eu tivesse um menu aqui no site. Então, suponha que eu queira, por exemplo, que a minha nave tenha uma altura, por enquanto, depois a gente muda isso, só para a gente ver ela ali. Eu vou colocar uns 50 pixels, vou colocar uma largura, eu estou colocando isso aqui fora da tag style, não sei porquê. Então, no box model aqui, eu vou mexer na altura da nave. Então, eu estou mexendo no conteúdo. Se você quiser ir lembrando, você pode deixar isso aqui aberto, deixar o computer, para você entender o que você está fazendo na sua nave. Então, aqui, está vendo que eu mexi na altura, só no box model do content aqui, do conteúdo mesmo. Eu quero um background. Lembra que eu te falei que, vou colocar preto, eu te falei que, se você não define uma largura para um elemento que tem, por padrão, display block, que é um bloco, deixa eu te mostrar aqui, eu nem te falei de display block ainda, né? Aqui, você pode ver o que tem por padrão na nave. Isso tem insection, tem nave, tem todos os containers que são para conteúdo, no caso, que são para separação de conteúdo, tem esse display block, ou seja, isso é um bloco. Se isso é um bloco, ele vai se comportar como um bloco, ou seja, ele vai tender a quebrar a linha, e se você não colocar nenhuma largura para ele, ele vai ocupar a largura inteira da tela. Beleza? Esse é o padrão aqui. E aí, o que a gente pode fazer? Agora, a gente já tem alguma coisa aqui, vamos colocar uma ul aqui dentro. Então, vamos lá, ul, vamos colocar o nosso li, vamos colocar... Ah, uma coisa interessante, esse fechamento da li aqui é opcional, tá? No caso, no HTML5. Mas, é o seguinte, eu recomendo que você coloque, porque eu acho super estranho você deixar tags sem fechamento aqui. Então, já vamos deixar fechada a nossa tag, e eu vou colocar dentro do li, dentro do item da lista aqui, no caso, eu vou colocar um link. Então, ah, porque eu preciso linkar algumas coisas dentro do meu próprio site, para eu fazer o menu, é claro, né? Então, aqui dentro, vou colocar um A. Beleza? Então, a gente está vendo aqui a nossa lista. Só que um problema é o seguinte, se eu fizer isso daqui, você vê que ela vem de cima para baixo, né? No caso. Então, isso já é o padrão do navegador. Os li, aqui, que são os itens da lista, tem o padrão de vir de cima para baixo, assim. Beleza? Mas, antes da gente mexer com qualquer coisa, vamos configurar isso aqui. Vamos colocar home, about e products, como se fosse um link do meu site. E aí, vamos configurar esse A aqui, que a gente está vendo aqui. Então, sempre que você tiver um A dentro de qualquer elemento, lembra que a gente viu lá naquela parte da Netflix, lá que a gente estava mexendo, que dentro do H1 tinha um A e ele ficava totalmente estranho, né? Com a cor do link, com esse sublinhado aqui. Então, sempre que você tiver um A dentro de qualquer elemento, geralmente, esse sublinhado vai prevalecer do A e a cor também do A vai prevalecer sobre esse elemento. Então, eu posso estilizar o Li, o L, a nave, mas eu não vou conseguir atingir esse A enquanto eu não mirar nesse A aqui mesmo. Beleza? Então, uma coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha nave, todos os links que tiverem dentro da minha nave. Se você quiser ser bem específico, você pode falar nave, e aí, para dentro da nave, o que tem? Tem uma UL, o que mais tem? Tem uma Li. Então, eu estou pegando o caminho completo. Nave, UL, Li, A. Beleza? Você pode, inclusive, se você quiser pegar o Body. Então, você poderia pegar o caminho completinho do CSS. Então, eu estou pegando Body, nave, UL, Li, A. Beleza? Nesse caminho completo aqui. E aí, se eu falar Color, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um tipo de cor aqui, no caso, que é hexadecimal. Você vê que eu tenho aqui, nesse tipo de cor aqui, eu tenho um branco, né? Então, se eu pegar, eu tenho dois Fs aqui, que representa o... Se eu não me engano, é o vermelho. Depois, dois Fs aqui, que representam o... Red, Green, Verde. E o último aqui, representa o Blue. Então, isso quer dizer que, se eu pegar e colocar, por exemplo, 00 aqui, eu vou ter um amarelo, né? Porque eu tirei o azul, se eu não me engano. E se eu colocar um 00 aqui, eu vou ter vermelho, porque eu só tenho ligado aqui o vermelho aqui, no caso. Então, esses dois representam vermelho. Se eu tirar esses dois, e colocar esses dois, provavelmente é verde. E se eu tirar esses dois, e colocar esses dois, eu represento o azul. Então, Red, Green e Blue. Beleza? Quando eu tenho valores repetidos, assim, eu posso deixar só um. Então, para o azul, eu vou deixar só um F. Para o verde, eu vou deixar só um zero. E para o vermelho, só um zero. Então, agora eu tenho a mesma coisa, só que agora eu não tenho muito... muito mais cores, né? No caso aqui, porque dependendo aqui da cor, por exemplo, se eu passo o mouse aqui, e escolher, você vai ver que eu posso ter... Aqui, no caso, é outro tipo de cor ainda, tá? RGB que eles estão usando. Mas vou voltar aqui, porque senão a gente foge demais do assunto. Mas só para você entender esse tipo de cor. E eu poderia também, simplesmente, falar que eu quero blue. Beleza? Ou então falar que eu quero white para ser branco, que foi o caso que a gente escolheu. Beleza? Uma outra coisa que costuma ocorrer com links é que eles vêm por padrão com text decoration, que seria essa linha branca embaixo aqui. Então, se eu dar um inspecionar e vamos ver aqui, tem aqui, text decoration underline. Beleza? Então, isso aqui já vem por padrão, vem com cursor pointer. Esse cursor pointer é essa mãozinha quando você passa aqui, que é essa mãozinha para clicar, no caso, e vem com text decoration underline. Então, para a gente tirar, a gente pode fazer text decoration none. Beleza? Ou seja, nenhuma decoração de texto. Uma outra coisa também é que essa fonte aqui não me agrada muito. Então, a gente pode fazer fonte, vou colocar um traço aqui, feminine, vou colocar sans serif. Você pode colocar isso aqui também, cegói, uita, roma e tal, verdana, ou você pode colocar essa daqui, arial, helvética e tal. Deixa eu olhar aqui se eu acho alguma interessante. peraí. Essa, acho que é essa aqui. Essa aqui, ó, que eu coloquei aqui agora, é a que o pessoal costuma mais utilizar, se eu não me engano, atualmente, porque ela pega todas as fontes dos sistemas operacionais. Beleza? Então, aqui, ó, você vê que tem alguma coisa de Apple System, Blink, Mac, System Font, cegói, UI, que é para Windows, roboto, Oxygen, Ubuntu, carteirão, Open Sans, tudo sans serif, aqui no caso. Beleza? Então, aqui, ó, já foi configurado aqui para mim. É, uma outra coisa que a gente pode fazer nesse link aqui, acho que nada, né? Agora a gente pode começar, por exemplo, eu não vou deixar esse caminho completo aqui porque eu estou achando muito específico, né, no caso. Eu não quero tão específico assim. Só que se você fizer alguma coisa assim, todo o ar que tiver aqui dentro, pode ser em qualquer lugar dentro de nave, vai pegar o mesmo estilo que você está colocando aqui. Então, você tem que ponderar essas coisas aqui. Beleza? Quanto mais específico, mais você acerta exatamente no elemento que você quer, mais difícil e mais específico fica, né? Mais especificidade tem, então é mais difícil de alterar. Beleza? Feito isso aqui, uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode pegar a nossa UL e falar assim, ó, só da gente falar assim, a gente vai ter aulas especificamente disso aqui, tá? Então, só para você entender, se eu falar assim, display inline, por exemplo, aqui não vai mudar nada, mas se eu falar display flex e colocar, olha que coisa estranha aqui, ó, o que aconteceu? Deixa eu ver o que é isso. Ah, tá, ficou com list style aqui, ó, você está vendo que está com as bolinhas aqui no meu UL? Então, aqui, ó, na UL, eu posso falar o seguinte, deixa eu só diminuir um pouquinho a cor do menu para a gente conseguir enxergar melhor. Então, ao invés de black, eu vou colocar um RGBA, sempre que eu uso RGBA, significa que eu quero colocar alguma coisa para o vermelho, para o verde e para o blue e para o alfa, aqui no caso, e o alfa eu vou colocar um, um, alguma coisa menor que um para ser transparente aqui no caso. Então, é um preto transparente aqui. E aí, você está vendo essas bolinhas? Isso aqui é o meu list style dessa UL. A gente pode conferir aqui também se a gente quiser, ó. Deixa eu ver se eu estou na UL. Clicando na UL, você vê que ela tem, ó, list style type disk, ou seja, é essa bolinha aqui que tem. Então, aqui, ó, a gente pode falar, ó, list style, ou a gente pode pegar um atalho, ó, tem esse aqui, que é o padrão, no caso, e você pode colocar none, aí some as bolinhas. Ou você pode pegar um atalho e colocar só list style none, beleza? Que aí não tem nada aqui dessas bolinhas, beleza? E aí, uma coisa que eu estava te falando antes é que o seguinte, esse display flex aqui é um pouquinho mais complexo de ser explicado, porque eu vou ter que colocar um monte de caixinha na tela e te mostrar como é que funciona. Mas só para você entender mais ou menos o que eu falei aqui no caso, ó, nave UL display flex, eu falei para UL ter esse display flex. Isso significa que todos os filhos dessa UL vão ficar alinhados em linha, assim, ó. Isso aqui seria a mesma coisa que eu falar flex direction, porque tem outra direção também, row, beleza? Porque já vem por padrão, assim, ó. Então, não mudou nada aqui. Mas tem outras direções, por isso que eu estou falando que isso aqui é mais complexo, que a gente vai configurar, conversar mais para frente um pouquinho. Porque se eu colocasse flex direction column, você vai ver que ele vai ficar na posição de coluna. Se eu colocasse column reverse, por exemplo, ele vai ter a coluna, mas vai inverter a ordem dos itens. Então, agora, o último item passou o seu primeiro e o primeiro passou o seu último, beleza? Então, isso aqui, ó, é basicamente isso, ó. Flex direction row, beleza? Então, eu não preciso passar isso aqui porque já é padrão. Então, eu tirei isso aqui. Aí, a gente pode continuar configurando o nosso menu. Uma outra coisa interessante é que a gente, com esse flex que eu te mostrei aqui, a gente pode alinhar os itens. Então, eu poderia, por exemplo, pegar a minha UL, que está dentro da nave, aqui no caso, ó, eu posso falar que a minha nave tem um display flex, por exemplo. E aí, ficou estranho aqui, deixa eu colocar assim. E aí, a mesma coisa, a mesma ideia, flex direction, linha, né, no caso. Então, eu estou alinhando em linha. Eu posso falar justify content center, e aí ele vai alinhar, ó, sempre ao centro, no caso, o meu menu. E eu tenho também align items center. E aí, ele vai alinhar agora isso aqui, ó, de acordo com a altura do elemento. Ele vai alinhar essa UL aqui, ó. Então, se eu olhar, ó, e salvar, você vê que align self, não, align items, que eu coloquei errado aqui. Itens, beleza. E aí, ele alinha aqui o nosso menu no meio da tela aqui, certinho. Beleza? Só que eu quero o menu aqui no canto mesmo. Então, justify content eu nem preciso, na verdade, aqui. Só o align items. E no meu UL, eu posso colocar uma margin left para ele ficar um pouquinho mais longe. lembra que a gente falou lá no box model que a margem é utilizada para empurrar o meu elemento para longe de outro elemento. Então, eu posso vir aqui e falar que a minha UL, que é, eu posso até colocar um background nela para ficar mais fácil de você ver. A minha UL é isso aqui. É essa lista ordenada. Só que a gente manipulou ela para ela ficar na horizontal. E daí, se eu quisesse afastar ela da borda aqui, no caso, eu poderia fazer dessa maneira. margem left e aí uns 10 pixels, por exemplo. Beleza? E eu afasto ela um pouquinho aqui da borda. Ou, uma outra coisa também que a gente pode fazer, e isso também é interessante, para você entender o tipo de bloco que a gente tem aqui. A gente pode pegar o A, que a gente já pegou ali em cima. Vou tirar essa coisa daqui. Imagina aqui, que eu já peguei o A em algum lugar, que é esse lugar aqui. E aí, eu coloco um background red no meu A. Ou seja, é quase a mesma coisa. Eu tenho, deixa eu mostrar isso aqui para você. Eu tenho aqui, a UL, que é essa, é o elemento inteiro ali que a gente tem, que a gente tinha colocado um background nele. Mas, em cada um desses LIE aqui dentro, em cada item, eu tenho um A. Então, se eu passar o mouse, você vai ver cada um deles. Então, se eu ponho um fundo em cada um dos itens, no caso aqui, eu também, é a mesma coisa de eu colocar o fundo na UL. Só que aqui é interessante por conta do seguinte, eu posso colocar um tamanho. Imagine aqui que eu queira colocar um padding aqui, nesse link aqui. Colocar um padding alto, no caso. Então, eu vou colocar para cima, eu vou colocar zero aqui por enquanto, e aí você vai ver que ele está aumentando aqui de tamanho para cima e para baixo. Só que é o seguinte, se a gente observar, deixa eu ver se eu mexi aqui, não, não mexi. Se a gente observar, o nosso A, aqui no caso, ele não tem um display block. Vamos olhar aqui para ver se eu vejo. Em algum lugar, display flex. No caso aqui, ele está herdando display flex. Então, não vai fazer muita diferença para a gente aqui. Deixa eu pegar o A aqui de novo. Deu computed. Então, ele pegou 10 pixels mesmo aqui. Então, não teve problema. Porque se eu não tivesse aquele display flex, um A, geralmente, ele é inline. Lembra? Que ele é um elemento que não é um bloco, no caso. Então, se eu pego um A e coloco aqui, por exemplo, colocar um lore aqui só para você ver. Se eu pego um A e coloco aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Coloco aqui, você vê que ele não quebra nenhum espaço e ele não ocupa a largura inteira do elemento. Porque, deixa eu ver se nesse aqui vai mostrar cursor pointer, underline, margin 0. Não. Ele não mostra não. Computed. Aqui a gente tem algumas coisas. Text decoration, padding, 0, 0. Aqui. Então, a gente tem display, tá vendo aqui, display inline. Então, ele não é aquele display blocks que a gente viu anteriormente no nav, que ele não quebra a linha do elemento, ele não ocupa e ele não costuma pegar estilos também. Então, se eu tivesse assim um style nesse A aqui, e colocar um padding de, sei lá, 20 pixels para cima e 0 para baixo, ele não costuma pegar esse tipo de estilo aqui. Eu digitei corretamente. Deixa eu colocar um background nele aqui, red. Está vendo aqui, ele pegou o estilo, mas não fica do jeito que a gente imagina, no caso, porque ele não empurra os outros elementos para outros locais. Por ele ser inline, ele continua na linha dele normal. Então, para eu corrigir isso aqui, eu teria que fazer isso aqui, display block. Aí sim, ele passava a ser um block. Beleza? Aí ele começa a quebrar e empurrar os outros elementos para outros locais. Beleza? Por isso que aqui eu estava na dúvida se ia dar esse problema, mas aqui parece que ele herdou do flex aqui e a gente não teve esse tipo de problema. Beleza? Então, eu acho interessante você saber disso, que o A, geralmente, ele é inline e geralmente você não consegue colocar padding, margin, da maneira exata que você quer se você não colocar um display block nesse A. Beleza? Então, feito aqui. Agora, olha que interessante. o meu A pode empurrar a minha nave e fazer a altura da minha nave a altura que eu quiser. Então, eu posso falar para o meu A empurrar e criar a altura da minha nave. E aí, ao invés de eu fazer essa altura aqui que eu estou fazendo manual, eu posso remover ela e deixar que o meu A faça a altura dela. E você vê que aqui a gente vai realmente precisar colocar o display block. Porque agora, agora que dá para a gente perceber que ele não empurra o outro elemento. Então, aqui ele não está empurrando a minha nave. Então, exatamente por isso que eu te falei. Display block. Beleza? Deu para você captar o que eu estava te falando. Agora sim, dá para a gente entender que um elemento que é inline é somente o conteúdo dele. Ele não tem altura nem nada. Ele não vai empurrar outros elementos. E um elemento que é display block, ele vai empurrar os outros elementos para todo o espaço que ele estiver usando. Entendeu? Então, aqui ele está usando todo o espaço. Consequentemente, ele empurrou a minha nave aqui para baixo. Beleza? Uma outra coisa que eu quero fazer, agora eu quero deixar esse padding aqui nos dois lados para ficar um menuzinho aqui mais ou menos. Uma outra coisa que a gente pode fazer é colocar o texto, por exemplo, em maiúsculo. Então, fonte, na verdade, é text transform uppercase. E aí, o nosso texto fica maiúsculo. E a gente pode diminuir um pouquinho a fonte. Então, estou achando a fonte meio grande. Ou é eu que estou com zoom? É eu que estou com zoom aqui, gente. Por isso que estava tão grande daquele jeito ali. Então, aqui a gente pode até aumentar o padding dele aqui, colocar uns 20 pixels para ficar mais maiorzinho, assim. Se quiser tirar de cima e de baixo, ficar mais menor. Beleza, outra coisa, um outro tipo de seletor que você pode fazer, querer fazer, quando você passar o mouse sobre o elemento, você quiser colocar algum fundo nele, alguma coisa assim, no caso, algum feedback. você pode usar essa classe aqui, hover. Então, você pode colocar no ar, toda vez que eu passar o mouse, significa que eu fiz um hover. Beleza? Então, eu passei o mouse em cima de qualquer elemento, eu tenho essa classe hover, que eu passei o mouse nela e aí eu posso estilizar. Então, esse estilo só vai pegar quando eu tiver com o mouse em cima de algum elemento. Então, eu posso colocar um background, RGBA, e aí eu vou colocar um preto bem transparente aqui no caso. Deixa eu colocar 0.1 e aí você vai ver que ele não ficou transparente nada. Deixa eu ver com um espacinho aqui só. Ah, tá, é porque esse background ele está no nosso A e não no nosso link. Agora que eu entendi, agora que deu para perceber. Então, a gente pode colocar na nave o background red, por exemplo, e aí agora, parece que ele está ficando mais escuro, mas na verdade é um pretinho transparente que eu coloquei em cima ali. Se a gente voltar aqui, deixa eu tentar colocar mais uns três, por exemplo, para a gente ver melhor. Beleza? Então, isso aqui, eu quis te trazer só para você entender como a gente criaria uma nave aqui, que seria um menu. E a gente pode fazer essa nave desse jeito, ou a gente pode fazer um aside, se você quiser também, mas aside vai ser mais para nave bars, no caso, side bars, aliás. Nave já é suficiente para você montar o menu aqui. Você viu que eu coloquei aside, que não mudou absolutamente nada, no caso. e toma cuidado, se você tiver feito a seleção com body, nave, o L, se você põe um aside no meio, pode ser que você não pegue, iria pegar assim, só que iria pegar todas as naves. Então, é basicamente isso que a gente queria ver sobre listas. Lista não ordenada, geralmente é usada para fazer menus e side bars. Listas ordenadas, são listas ordenadas mesmo, como a gente viu que tinha um, dois, três, alguma coisa. e esse outro tipo de lista aqui é uma, acabei esquecendo o nome aqui, description list aqui no caso, que você passa um termo e uma descrição do termo aqui. Beleza? Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Um abraço. E aí